Na manhã de hoje, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma arma de fogo em uma blitz na LMG 259, em Governador Valadares. Em um compartimento da caminhonete, os militares encontraram a pistola registrada, mas sem o porte. O homem foi preso. A arma foi encontrada durante uma operação policial. Um homem de 29 anos foi abordado em uma blitz de rotina na LMG 259, entre os distritos de Pontal e Goiabal. A Polícia Militar Rodoviária encontrou entre os bancos da caminhonete a pistola 9mm municiada com duas cargas e mais um carregador com 11 munições. A Polícia Militar Rodoviária realizava uma operação na rodovia estadual MGC 259, próximo ao distrito de Pontal, quando fizemos a abordagem de um veículo e o condutor demonstrou um certo nervosismo. Diante da suspeita, nós fizemos uma busca veicular. Foi encontrada entre os bancos dianteiros do veículo, no console, uma arma de fogo, uma pistola, modelo G2C, foi carregada com um carregador contendo 12 munições e um outro carregador contendo 11 munições também no console. Foram apreendidos e encaminhados aqui para a delegacia juntamente com o autor. O condutor não é registrado na categoria CAC, a de colecionador, atirador desportivo e caçador. Ele foi preso e teve a arma e munições apreendidas. Ele não é registrado na categoria CAC e ele não tem o porte de arma de fogo. Segundo ele, ele havia esquecido a arma dentro do carro. Não era para estar com ela dentro do carro. O Polícia Militar está sempre atuante, trabalhando para o cidadão de bem ter a sua segurança preservada.